Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Marcos Deixos dos Anjos, dirigente, Maurício, coreógrafo, trabalho coletivo, Mó, Jackson Souza, repertório variado, agradecimentos a Deus por nos dar a oportunidade de lutar e aos nossos componentes. E com vocês, Baná e Julgamento! Baná e Julgamento! Abertura 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?